Pizza Anjo, venha para mim Oito pedaços queijo derretido Pizza Anjo, eu estou aqui Tô aqui Para me fazer feliz Pizza Anjo, venha para mim Para mim, oito pedaços queijo derretido Pizza Anjo, venha para você Estou aqui Querendo te ver Galerinha, vocês conhecem essa música? Ó, deixem aí nos comentários Uma música que a família está cantando Que eu vou estar cantando, viu, galerinha? Deixem aí nos comentários E se inscrevam no canal aí Deixem o like no vídeo E não se esqueçam de comentar Uma música que você quer que eu cante E comenta também uma ideia de vídeo, galerinha Sei lá E valeu Tchau